Rapaziada, eu sou o Luizão e bom galera, dessa vez nós estamos aqui em mais um vídeo da nossa série Naruto Hokage E hoje eu estou aqui com uma nova coisa que a gente vai fazer, mano, a gente vai fazer uma coisa muito top Velho, vocês estão ligados que eu estou, eu comecei galera, eu sou um Senju, vocês estão ligados Mas também consegui um Chakra Uchiha, mano, que cara, possivelmente vai me ajudar a ter um Rinnegan Eu quero conseguir o Rinnegan hoje, então mano, bora deixar o like, bora se inscrever Porque cara, hoje isso der certo a gente vai conseguir o Rinnegan Deixa eu até ver o que é esse aqui, mano, um saco de presente Consegui um brinquedo, mano Tá mano, sei lá mano, meu Deus do céu, tá, vai deixar ele aí, mano, como o nosso mascotezinho aí Mas mano, hoje a gente vai fazer isso, beleza, a gente vai conseguir o Rinnegan Pelo menos tentar conseguir o Rinnegan, cara, eu estou com um desafio ali na porta, mano, da vila Que vai ser o que a gente vai fazer pra conseguir o Rinnegan Mas antes de tudo, eu quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem, não estou conseguindo subir no cabinete Não consigo subir no cabinete, beleza Bora, vamos fazer o seguinte, deixa o likezão, se inscreve aí no canal, ok? Porque cara, vai ser algo muito insano hoje, a gente vai conseguir o Rinnegan e conseguir os poderes do Rinnegan também E em breve, se tu der, se a gente consegue os poderes do Yin Yang, que é o poder do mal e o poder do bem Beleza? Então deixa o like, se inscreve no canal Não se esquece de me seguir lá no Instagram também Tem a rede Discovery, galera, que se você ainda não é... Se você quer comprar um microfone da hora, inclusive o meu microfone está lá em estoque, mano Se você gostou do áudio do meu microfone, cola lá, porque cara, você vai ter um descontinho aí nesse link que eu mandei Então você vai ter um desconto top, ok? Então, mano, basicamente é isso, galera E, velho, hoje nós vamos lá então fazer o Rinnegan lá na porta da vila, ok, mano? Nós vamos lá, porque cara, a gente vai... Não é bem o que fazer, né, mano? A gente vai tentar treinar pra conseguir o Rinnegan Com um cara muito... sei lá, mano Como eu posso dizer? Com um cara que entende o Rinnegan, né, mano? Vocês vão ver aí quando eu chegar lá Então, vamos que vamos Vamos que vamos, deixa eu tentar sair daqui e tal Deixa eu ver Mano, vamos lá, beleza? Vamos lá pra vila, que cara, é uma coisa... Vai ser... ah, peraí Tá atrás da vila ou tá no começo da vila, velho? Eu não sei, velho, sinceramente Não sei mesmo, velho Que 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 é? Quem que vai me ajudar aqui, na verdade, mano? Só sei que é um cara que entende do Rinnegan Mas então vamos ver, velho, como é que vai ser a situação e tal Se eu vou conseguir realmente Galera, pra quem não sabe, o Rinnegan desperta com o Chakra Senju e o Chakra o Tia Então, velho, vocês já estão ligados que o bagulho é doido, né, mano? Eu já tenho os dois, então a gente vai conseguir sim É só a gente aperfeiçoar que a gente vai despertar Vai ser um negócio... Cara! Ah, não, mano Mano, que susto, mané! Mano, você tá brincando comigo, né, velho? Nossa, eu tô meio... Eu tô meio susto, mané! Mano, tomou susto do quê, velho? Já vaza daqui, parça, você tá achando que é o quê, mano? Eu ia... Mano, eu chego aqui falando Mano, vou conversar com esse cara antes de atacar Vamos conversar, paz e amor E o cara vem e tá com o Rasinho de Chakra na minha cara Cara, então calma, vamos conversar então, mano, sem explosão É o que eu tentei! Mas então tá, mano Tá, Bruno, quando é que você vai voltar aqui pra... Mano... Cara, como assim? Você é o cara que entende de Rinnegan que eu ia batalhar? É! Mano, é porque eu ia ter que batalhar com o cara que entende de Rinnegan indo na porta da vila, mano Não era tu, não era? Quem entende de Rinnegan na porta da vila? Eu já tenho Rinnegan faz tempo já! Não, mas você entende do Rinnegan, né? Então você tem os poderzinhos dele Tem, mas qual é essa fita de Suzano todo feio? Caramba, Suzano, é bonito, mano E tanca a pancada, velho É isso que você tem que saber, velho Tá, Luizão, é o seguinte Eu vim aqui porque eu preciso falar o negócio de você Mano, o que você veio falar? Não sei se você tá sabendo, assim Como que tá indo aí essa reunião dos tags e tal Mas os... As bestas, tá ligado? As bestas de cauda? Ahn Ó, uma cauda já foi Duas caudas já foi Três caudas já foi Quatro caudas já foi Cinco caudas já foi Seis caudas, se eu não me engano, já foi também Oito caudas já foi Então, cara, só falta o sete e o nove Então você veio aqui Tentar pegar, mano Desativa esse negócio aí, por favor, Bruno Ah Você tá perguntando o quê? Mano, desativa esse negócio aí, por favor Que tá fazendo muito barulho, mano Ah, tá Valeu, obrigado Tá, o que que você quer? Então você vem, então, tentar pegar minha besta Eu vim tentar pegar sua besta? Não sei, velho Você que tá falando, né? Não, na verdade não é seu objetivo não Só queria falar pra você mesmo Como que tá sendo o processo Ah, tá, cara Você tá vendo só pra isso mesmo? É Agora que eu já Não, não, não Calma aí Calma aí Eu tenho coisa pra falar E quando você volta pra vila aí, de verdade? Never Pra mim, sem detrolagem, hein, parça Cara, eu não vou voltar pra vila Só aceita Ah, então tá A gente vai ter que resolver Essa é a minha prova de que eu não vou voltar pra vila? Hum Luizão Mano Vai pra longe Não comece Bom, essa é a minha prova de que eu não vou voltar pra vila Cadê? Cadê, mano? Não tô enxergando nada, velho Tá vendo o hospital aqui? Meu Deus do céu O cara vai der o... Mano Tá vendo as estátuas aqui? Não pariu comigo não, velho Tá vendo toda essa parada aqui? Mano, eu só queria conseguir um novo poder, velho Que eu não vou falar qual é pra galera não saber, né, velho Tá vendo aqui seu gabinete do Hokage? É isso que você quer que eu volte pra vila, Luizão? Velho Por que que eu ainda boto esperança nesse cara, rapaziada? De verdade, velho Eu não sei, sinceramente Aí, Luizão A casinha que você tava indo montar em cima aí Por que que eu ainda boto esperança nesse cara, mano? A casinha que você tava indo montar em cima aí, ó Ai, mano O cara tá estourando Mano, para com isso, velho Luizão Tá vendo ali atrás da escola? Mano, a escola não, mano Tem crianças lá, velho Você é um monstro, mano Tem? Não tem ninguém nessa vila? Você é, pelo jeito, errou todo mundo? Você tá ligado O cara sabe, mano Cara, eu tenho o Renegando Não sei se você lembra Cara, mas, mano De onde que a galera Onde que diz no anime que o Renegando sabe tudo, mano? Cara, eu consigo sentir a presença Não sei se você sabe Mano, mas onde que diz no anime que isso sente a presença? Quando o Pen utiliza a chuva Ele sente a presença, besta Mas você tá chovendo, por acaso? Meu, o Renegando é diferente Ele sente com o vento Ah, mas incrível, mano Ah, não, mano Eu não tenho o que fazer, galera O que eu vou fazer com isso aqui, mano? Luizão, só sente Véi, volta pra vida Você agora com o Renegando? Nossa, meu Deus, cara Sério que você tava pedindo pra eu voltar pra vida Enquanto eu destruo a vida? Mano, se você voltar pra vida Você te põe pra reconstruir ela, mano É isso Luizão, tá vendo as cabeças do Hokage? Mano, véi Sei lá, mano Já não tô Já não tô muito ligado nessas coisas, Bruno Luizão Olha onde você tá aí Você vai conseguir defender isso? Mano Não, né? Nem deu dano, velho Mas não é questão de dano Olha a destruição Mano Já 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 larguei, Bruno Já larguei Não tem o que fazer, mano Você é um Cornitz, mano Eu sou um Cornitz? Tu é, mano Luizão Foi, velho Você sabe qual é a sua sorte? Hoje eu trouxei o Mano Garça aqui, velho Mano O Garça, velho O cara é da hora, tá ligado? Mas ele é viciado em explosões, mano Mano Mas sei lá, mano Eu tava afim de usar a minha Sam errada pra bater nele, mano Ó Tá vendo ali o que eu lancei? Dentro da Do gabeleite do Hokage? Eu tô lançando uma bijutada Ali, ó Tá vendo as cabeças do Do Hokage, Zeli? Bruno Calma aí, mano Tá vendo as cabeças? Que que foi, Luizão? Pera aí Eita, pega Que que foi? Calma aí, mano Calma aí, mano Você tá vendo as cabeças do Hokage aqui em cima? Bruno Luizão Considere isso aqui um aviso Prévio Mano Que que a Kurama Vai ser nossa Cadê você, velho? Ai, meu Deus do céu Bruno Você sabe que você não vai conseguir a Kurama, né, mano? Luizão Olha aqui pra baixo Só olha Só observe Cara, só por cima do meu cadáver, tá ligado? Toma Luizão, tá vendo minha forma aqui? Cara Eu também já consigo Só que Eu tô precisando treinar ainda um pouco mais É, então, Luizão Então, né? Você já era Luizão Acho que a sua vila já era Relaxa Esse aí eu tenho enchido madeira e reconstrui muito fácil Ah, é assim? Mano, pode destruir o que você quiser, mano Nenhuma rodada já reconstrui isso tudo Então pra você não é problema Se eu, por exemplo, lançar o Edo Tensei e destruir a vila inteira Cara, pode fazer o que você quiser, mano Mas aí vai ser uma vila de madeira Porque se alguém chegar aqui e tacar uma bola de fogo Tudo vai pegar fogo Cara, eu vou selar quem for o Edo Tensei É? Mano Você falou o Edo Tensei, você tá ligado? Ah, eu falei errado Era a Shibaku Tensei Cara, cadê o Shibaku Tensei? Ou o Shina Tensei Conhece a Shina Tensei? Cara, eu conheço, mano Só que, velho Não vai ter efeito nenhum A Shina Tensei não vai ter efeito? Não vai ter nenhum Use aqui então Entendi, Luizão Quero ver Luizão, calma aí que eu tô comendo o Edo Tiraco, velho Mano Cara abusado, né, velho Eu vim pra vila e o mínimo que eu exijo é um Edo Tiraco Ai, meu Deus, espirrei aqui Cara, é ruim, mano Eu espirrei aqui, Luizão Foi sem querer, juro pra você, velho Mano Bruno, vaza da minha gila, mano Quê? Vaza da minha gila, velho Na moral, mano Calma aí, eu tô bem resfriado, sabe Achim! Ai, meu Deus Bruno, mano, não vai mudar nada, mano Eu vou, eu tenho estilo madeira e reconstruo, mano Achim! Meu Deus do céu Hoje eu estou muito resfriado, Luizão Você não tá entendendo Você realmente não está conseguindo entender, cara Cara, relaxa que vai ter truco, viu, mano? Luizão Oi? Você lembra da minha antiga vila que você destruiu? Mano, agora eu vou no esconderijo novo, mano Vou ficar tranquilo Cara Você destruiu ela? Eu vim aqui também por aquilo Eu vim aqui apenas pela minha vingança, né? Cara, mas faz tanto tempo, mano Você é vingativo mesmo, hein? Fazer o que, né? Acontece Ó, uma ponte indo embora Menos uma ponte Fica aí fazendo o que você quiser, mano Eu vou Você vai deixar a vila pra mim? É, fica aí Sério? Depois você vai construir, mano Não tem ninguém aqui, velho É assim fácil dominar a Konoha? Mano Você tá ligado que a Konoha já é outro lugar, né? Porque tem muitos moradores Tá ligado? Onde você tá, Luizão? Cara, eu tô aqui no gabinete, velho Tô de boa Eu tô indo aí Só vou te dar um tchauzinho Ai, cara chato, mano Na moral, velho Relaxa, Bruno Vai ficar tudo bem, viu, mano? Eu vou reconstruir Só de que vem já tá tudo tranquilo, viu, galera? Porque, mano Cara, que domínio estilo madeira, mano Luizão, eu só quero te dar um tchauzinho, mano Mano Aí, Luizão Só vim aqui, ó Pra te desejar uma bela despedida Eu vou meter o pé Te desejo uma boa sorte nessa reconstrução Tamo junto, mano É nóis, mano É nóis, mano Meu amigo do céu, galera Esse cara arrumou aqui, mano Meu Deus Tá, que bom que eu tenho estilo madeira, né, galera? Isso aqui vai ser bom Porque eu vou conseguir reconstruir tudo Mas, mano O cara invadiu, velho Eu só queria pegar o Renegam, mano É só isso que eu ia fazer, mano Infelizmente não rolou É, velho Galera É isso, basicamente, que rolou aqui O Bruno Destruiu Eu ia pegar o Renegam Não te seguir Porque o cara vem invadiu Mas, enfim Não esquece de deixar o like Se inscrever e me seguir lá no Instagram Beleza? Então é isso Passa no canal do Bruno também Pra falar o que ele tá fazendo É isso Valeu, falou, fui E tchau